Estamos aqui no condomínio Parque das Rosas, na melhor localização de Capim Macinho, do lado do shopping Cidade Jardim. Seja bem-vindo, o apartamento tem 116 metros, sendo duas. Seja bem-vindo, o apartamento tem 116 metros, sendo duas. Seja bem-vindo, o apartamento tem 116 metros, sendo duas. Seja bem-vindo, o apartamento tem 116 metros, sendo duas. Seja bem-vindo, o apartamento tem 116 metros, sendo duas.